MÚSICA MÚSICA Então, Nova Esperança veio pela missa geração, mistura de sociedade da região, de toda a região do Estado, do Brasil. Na época que eu entrei aqui, não tinha nenhum bar, nenhum comércio indo aqui. Depois começou eu e o Nelson, começamos juntos aqui. Então, na Humberto Sampaio de Souza, que é a minha rua que eu moro, não existia iluminação, só na rua principal. E peguei ainda a época da invasão, mas já estavam com barracos montados, um já estava construindo suas casas, principalmente onde eu moro mesmo. Não existia a rua, era só... MÚSICA 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 MÚSICA